E meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim comigo, está tudo bem. Hoje estou na roça, gente, né? Vou fazer minha feira de verdura lá na minha roça. Então, gente, vou catar lá uns machichos, uns tomate e também o mamão, viu, gente? Para me fazer o cortado. Espero que vocês gostem, né? Bora lá para a roça comigo. Tenho certeza que vocês gostam, né? De ver a gente indo para a roça, pegar as coisas que a gente planta, né? Graças a Deus. É um pouco de trabalho, é, né? Aqui, ó, minha porca está ali. Pertadinha, dá para parir, viu, gente? Vai parir um monte de leitãozinho. E aí, né? O tempo aqui é na roça, está bem gostoso, mais fresco. Hoje até mais seu garoano, né? E aí, a gente vai para a roça lá pegar esses tomates, né? E esses machichos também. Então, bora nessa viagem aqui comigo. Tenho certeza, né? Que vocês vão poder ver como é que é, né? A roça da gente. Lá no quintal de Palma, está tudo no mato, maridão trabalhando. Um ciquidão ali era o milho, ó, gente. Já cortou o milho todinho, já fez a ração, né? Para as vacas. E agora, vamos morar para a roça. Vamos acabar de chegar lá. E aí, chegar lá, já mostro para vocês os pés de tomate, tá bom? Pronto, meu povo. Já cheguei aqui na roça, né? Parei um pouquinho aqui debaixo dos pés de agaró para descansar, porque é um pouquinho longe, viu, gente? E cansa, né? Para a gente vir falando. Então, eu vou virar aqui para vocês verem, ó. Tá vendo ali a carreira de tomate, ó? Perto ali da caixa, onde a gente molha. Então, bora lá, né? Pegar esses tomates aqui comigo. Tchau, tchau. 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 Pronto, gente, ó. Já catei meus machiches. Agora, eu vou catar os tomates, viu, gente? Então, bora comigo. Pronto, gente. Aqui, ó, já os tomates. Tem os tomatinhos também pequenos juntos, né? Mas tem uns grandes também, ó. Vou pegar porque tem que pegar, que não os bichos estão comendo tudo. Bora pegar. Olha só. Tem bastante tomate, né? Que bicho roeu aqui. E aí, vamos levar assim lá para casa, inchado para amadurecer, ó. Vou arrancar. A cisa amadurece rapidinho. Olha só. Olha só. Olha só. Está tudo carregado, gente. Tem muito tomate verde ainda. Olha. Ah, espinho entrou no pé aqui. Socorro, senhor. Vai lá tirar aqui, gente, espinho. Tirei. Olha os pés de tomate, né? Está muito carregadinho, mas está tudo verde ainda, ó. Tem bastante. Mas o que estava inchado aqui, os maduros, né? Eu vou estar tirando tudo. Aqui, gente, no pé de mamão, ó. Vou estar tirando a mamãozinha aqui, ó. Para mim fazer o cortado. Está vendo? Está bem verdinho, ó. Ótimo está cortado, viu, gente? E agora, gente, tem o pé de melancia. Tem uma melancia bem grandona. Olha só. Gente do céu. Que coisa mais linda. Olha. Olha o tamanho dela. Eu tirei uma aqui. Meu marido tirou uma ontem, gente. Aí o bicho tinha furado ela, né? E a gente não aproveitou. Teve que dar para a porca. Agora aqui eu vou arrancar ela. E eu vou levar ela para casa, porque ela está, ó. Ela está madura. Então, estou arrancando. Gente do céu. Olha o tamanho. Que maravilha. Já estou de feira pronta. Graças a Deus, consegui um bocado de coisa aqui, gente. Melancia, machixe, tomate e mamão. Então, vou estar pegando a melancia aqui. Bora lá para casa. Aí, chega lá e eu mostro direitinho tudo para vocês. Então, gente. Já cheguei aqui em casa. Confesso que quase não aguentei trazer a melancia de tão grande, gente, que ela é. E por muita tristeza, a melancia também, gente, está furada, né? Bicho furou. Então, não vai ter como a gente chupar a melancia. Ai, que tristeza, gente. Ficou uma melancia tão grande dessa, né? Eu estava assim, apaixonada, porque uma das frutas que eu mais amo é melancia. Então, mas consegui a minha feira, né? De verdura lá na roça, né? Vou mostrando aqui para vocês. E vou também partir a melancia e vou mostrar para vocês o buraco que está, gente. Ou vocês não sei, que todo mundo aí conhece. Mas, quando eu virei ela lá, não mostrei, né? Porque eu estava com a mão só e a melancia é muito grande. Não tinha como eu mostrar para vocês. Estava cheio de gongo embaixo. Os gongos furou e estava chupando a melancia. Igual a outra que eu joguei ali para a minha leitura. Essa aqui também eu vou jogar lá também, né? Vou cortar aqui para mostrar para vocês. E aí, eu vou ter que colocar lá para os bichinhos, né? Porque eu mesma não tenho coragem de chupar. E também nem sei também se pode dar para as porcas. Aí vocês deixem nos comentários se pode ou não dar, né? E vou partir aqui para vocês verem. Então, vou só abaixar a câmera aqui para me mostrar a melancia e mostrar as minhas verduras que eu peguei lá na roça também. Então, gente, olha só, né? Peguei lá o mamão. Mamãozinho bem verdinho. Que delícia. Vou fazer um cortadinho, né? Com pimenta, machixe e os tomates. Viu, gente? Os tomates estão tudo inchados. Aí eu já tirei mesmo por causa dos bichos que já estão comendo. Não vou perder também. Igual a melancia, né? E é uma tristeza, né? De eu ter perdido aquela melancia. Também já tinha bastante tomate lá também. Né? É mordido, de sanharol, né? De besouro. Então, eu tirei do pé, joguei fora, né? Para não estragar os outros que estão lá. Então, vou colocar aqui, né? E pegar a melancia para vocês verem. Então, gente, olha só para vocês verem o tamanho da melancia. Olha, gente, fala sério. Que tristeza, viu, gente? Que eu quase não aguentei trazer. E olha vocês verem o buraco aqui, ó. Vou mostrar o buraco aí para vocês verem. Está vendo? Não tem como chupar, né, gente? Não tem, não. Porque tem um gongo aí dentro. E agora aqui, eu quase não estou aguentando segurar a melancia. de tão grande que ela é. Tão pesada. Agora eu vou estar partindo aqui para a gente ver como é que ela está aí dentro, né? Vou só baixar a câmera aqui e partir. E... Muito triste. Mas fazer o quê, né? Os bichinhos também precisam de comer, né? E o tempo aqui na roça, né? Esse tempo de muita seca. Os animais também estão passando fome, né? Então, eles vêm uma coisa dessa aqui. Esse tem mais aqui. Comer também, né? Então... E é isso, gente. Lá eu vou baixar a câmera aqui. Vamos partir a melancia. Bora, gente. Bora partir, né? Olha. Gente do céu. Olha só, gente. Olha só para vocês verem que coisa mais linda. Olha. Gente, que coisa linda, gente. Olha. O buraco está profundo, ó. Não tem como a gente comer, né? Não tem de jeito nenhum. A outra parte. Ai, meu Deus do céu. E agora fazer o quê, né? Muito triste. Mas é... Mas é verdade. Mas espero que vocês tenham gostado, né, gente? Né? E ter na roça comigo. E se vocês gostou, vocês deixem aí um comentário que vocês acharam do vídeo. E vocês podem estar compartilhando aí com o pessoal, né? Deixando aquele joinha para fortalecer o canal. E pode estar deixando alguma dica aí o que é que vocês fizeram, né? Para a gente colocar aqui também na roça aí, né? Para os gonguinhos sumir. Aqui a gente não tem mania de jogar veneno em nada. Sempre as coisas da gente que somos orgânicos, né? Pode ter sido assim que meu marido joga algum fertilizante, alguma coisa assim, na flor. Mas quando já tem os frutos, a gente não consegue, né? Jogar mais veneno em nada. Porque também tem pavor de veneno. A gente não joga nada. E é isso, gente. Vou estar finalizando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser.